Agora, 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 agora Aonde que pode sair Deus? Aleluia! Nossa Senhora! Senhoras e senhores! Senhoras e senhores! Senhoras e senhores! A glória de Deus está aqui! Atrevendo, atrevendo, atrevendo! Jesus, Deus, Deus! A glória de Deus está aqui! Atrevendo, atrevendo! Atrevendo, atrevendo, atrevendo... Vai! Aê! Olha o som, olha o som, olha o som, olha a glória de Deus Vai, 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 vai Vai, 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 vai Quem ouviu a palavra de Deus Que Deus falou muito com você Venha até a frente, eu quero orar com você, venha